Salve, galera do Nuna Reserva! Olha com quem que a gente tá, nada mais, nada menos que a Thaís, que trabalha na 98. Simplesmente sensacional! Thaís, é um prazer receber você aqui no Nuna Reserva. Prazer é todo meu, Glaucio, Larissa, Guilherme. Show de bola, gente. Obrigada pelo convite, tô famosa, olha. Então, eu gostaria de saber como você se sente cobrindo aí esse evento que pode trazer grandes craques aí para o futebol mundial. Ah, é uma maravilha, né? Principalmente quando a gente vê esse brilho nos olhos dos meninos, as meninas que vão também participar aqui daqui a pouquinho. A gente tá falando de sonho, a gente tá falando de sonho não só das crianças, dos adolescentes, mas também das famílias, de inclusive uma oportunidade, um futuro melhor para todo mundo. E além disso, né? Porque a gente tá falando de quem vai virar no futebol, mas tem o caso também daqueles que não vão chegar, né? A ser jogadores aí profissionais, jogadoras profissionais, mas que a gente tá com uma missão tão importante, falando em termos de formação social do cidadão, pra que esses meninos e essas meninas possam também ampliar os horizontes, entender que, poxa, eu tenho possibilidades na minha vida. Não só o futebol, mas uma infinidade aí de outras oportunidades. Thaís, agora falando um pouco mais da 98 em relação ao futebol, em relação a você. Como você se vê assim, né? Sendo uma excelente profissional, uma das principais comentaristas da 98 em participação de jogos. E a 98, como que ela vê esse evento por ser um grande evento da Autotruque com a América? Adorei essa introdução. Inclusive, gente, eu não paguei ele pra falar isso. Não fiz o Pix ainda. Mas enfim, é muito legal porque a 98 é uma rádio que acredita no potencial das pessoas, né? Tem esse perfil, essa característica de incentivar talentos por ser uma rádio muito inovadora. Tudo que a gente faz lá é tentar inovar o tempo inteiro, incentivar o novo, incentivar ideias, incentivar talentos. Tem tudo a ver. A 98 tá aqui incentivando também esses meninos, essas meninas que estão começando agora. Eu tenho certeza que daqui podem sair muitos talentos, né? Pro América, pra outros clubes também. Então, assim, casa perfeitamente. Pra gente é um prazer tão grande, né? Vim domingo de manhã, tá aqui ver esses meninos, essa movimentação, essa alegria, essa energia toda. E tem tudo a ver com a nossa missão, com o que a gente faz lá na 98. Thais, a última pergunta que eu gostaria de fazer é saber como você se sente sabendo que você é uma referência feminina em comentários esportivos, que é uma coisa que ainda não é tão comum, assim, no meio que a gente tá atualmente. É, principalmente no rádio, né, Larissa? A gente tem muitas mulheres já na televisão cobrindo esporte, mas no rádio é algo novo ainda, né? Assim, tem muita mulher competente no rádio, né? Aqui em Minas mesmo, tem várias meninas, dá um show de bola, mas ainda não é tão recorrente como é na TV. Eu não sei se eu tô ainda nesse nível todo que você falou, inclusive te agradeço muito por isso, mas pra mim representa, tô realizando um sonho, né, de adolescente, é muito bom você tá nesse lugar e é uma coisa, tem uma frase que eu acho super interessante que fala assim, é, às vezes a gente acha que a gente não tá sendo visto, mas é impressionante a quantidade de pessoas que se inspiram na gente sem a gente nem imaginar, né? E é muito legal ver isso, ver pessoas se inspirando, ver pessoas que estiveram, né, estão tendo esse impeto de começar como eu tive um dia na minha vida e a essas pessoas que estão chegando, a essas mulheres que estão chegando agora, eu desejo toda sorte, muita garra, muita determinação pra não desistir, pra continuar, você que tá aqui, por exemplo, Larissa, pra continuar, pra não desistir, porque, gente, o mundo é nosso, né? A gente tem muita coisa pra conquistar aí.